Você tinha dinheiro Há muito tempo atrás Botava pra quebrar Ainda pedia mais Porque agora então Voltou sem um tostão Cai fora, meu bem E vê se deixa algum também Você com sua grana E seu amor barato Fazia o que queria Sem querer de fato Você não é capaz De fazer o que um homem faz Cai fora daqui E pague o quanto deve, rapaz Você parecia o que um homem faz Até até bacana pra mim Mas só me ofereceu Meia dose de gin Você não é capaz de fazer o que um homem faz Cai fora daqui E pague o quanto deve, rapaz Por que você não faz Como algum outro homem faz Como algum outro homem faz Like some other men do Like some other men do